Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E por um vídeo de hoje eu vou trazer aqui um tutorial de como você fazer um cabelo realista. Eu tô aqui já com um desenho pré-fabricado aqui já, pré-pronto né? E vou mostrar pra vocês como é que a gente vai aplicar aqui o cabelo em cima disso tudo aqui, beleza? Primeiramente você deve perceber aqui que eu dividi o cabelo em várias partes, ó. Por exemplo, eu tenho aqui algumas mechas, tá vendo? Vamos começar desse lado aqui, ó. Vamos ter a mecha da frente aqui, tá vendo? Uma, duas, três. Eu divido ela em três partes, três ou quatro partes, pra assim ficar mais tranquilo de fazer depois, ok? Eu tenho aqui também, ó, divisões nessas partes. Tudo isso pra facilitar na hora da produção, entende? Então quando você for esboçar o desenho, pensa nisso também. Você tem que olhar, observar aqui o desenho original, né, a foto. E através dela você vai traçando um mapa, né, de mechas, esse tipo de coisa que vai deixar as coisas mais fáceis de produzir depois. Primeiramente o que a gente tem que fazer aqui é pegar uma cor mais escura, porque a gente começa do escuro pro mais claro. Então eu vou pegar aqui essa parte mais escura e vou preencher primeiramente essa parte. Eu vou preencher o bocadelo inteiro. Tá, beleza. Então eu tenho aqui o cabelo já preenchido todinho com a cor mais escura, beleza? Agora como é que eu vou fazer então pra começar a fazer as coisas mais claras? Primeiramente aqui, você vai vir aqui no traço, se você puder fazer o seguinte, selecionar ele, escolher uma cor mais clara, por exemplo, o azul. E pintar ele vai ser melhor pra você ver o que nós vamos fazer aqui, ok? Diminuir aqui a opacidade dele um pouco, assim já está bom. É só pra gente ver o que a gente vai fazer aqui. Temos aqui a cor mais escura, né? Agora a gente pega aqui uma cor um pouco mais clara e pega aqui um lápis, por exemplo. E vamos pegar aqui, por exemplo, a parte de baixo aqui, que é a parte de uma cor um pouco mais clara do que a que eu acabei de fazer. Então você vai fazendo uns traços desse jeito, ó. Olhando sempre o desenho, sempre a fotografia, né? Você sempre olha a fotografia e vai fazendo. Agora eu vou pegar aqui a parte um pouco mais escura e vai traçando, ó. Mexa por mexa. É sempre bom você fazer primeiro que está por trás, por baixo, né? Na verdade. Essa parte do cabelo aqui, por exemplo, é a parte que está atrás da franja. Então é sempre bom a gente começar por ela. Se a gente tirar aqui, ó, já dá pra gente ver já um pouco o resultado, tá vendo? Mas ainda não acabou. Tem muita coisa pela frente ainda, pessoal. É, o interessante é você pegar a cor do cabelo que você está usando, né? Por exemplo, vou fazer aqui essa parte da franja da frente. E eu recomendo também pra quem está começando a pegar cabelo liso primeiro. Porque cabelo cacheado e cabelo afro são muito complicados de fazer, assim. Eu mesmo tenho muita dificuldade em fazer cabelo cacheado e cabelo afrodescendente. É muito difícil, muito complicado. Então, ó, vou pegando as mechas, tá vendo? E vou colocando as cores. Quer dizer, vou pegando as cores, né? E colocando nas mechas. Não precisa ser perfeito nesse momento, ok? Agora aqui o desenho começa a ficar um pouco mais claro. Porque é a direção do sol. Então vamos pegar aqui agora a parte mais clara. Que nós temos que já estar colocando ela aqui. Pelo menos esboçando ela por cima. Ó, tá pro preto aqui o traço. Pra gente já ter uma noção de como tá ficando, tá vendo? Tá praticamente metade do caminho já. Agora a gente pega um pincel. Dá pra você borrar. E ó, a gente vai borrando agora as partes. Lembra de deixar a densidade dele. Acho que a barra é 10% ou abaixo. Pra ele não borrar muita coisa. E aí é só você ir borrando, ó. Aos poucos. Não borra tudo. Tipo, não faz isso aqui, ó. Borra tudo de uma vez, assim. Porque aí você vai estar perdendo propriedades, né? De luz e sombra. Então você tem que fazer isso aos poucos. Ó, a ideia é deixar um pouco chapado as coisas. Porque isso aqui que vai dar volume depois. Esse aqui é um pincel feito pra borrar mesmo, tá? No caso aqui, ele é um, pra mim, ele é um pincel pra cabelo. Pra fazer cabelo. Se você tiver um pincel aqui borre, já vai funcionar. Interessante é você fazer nas pontas primeiro. E deixar a parte do meio mais definida. Borrar um pouco das pontas primeiro. E onde você achar que tá muito confuso, você pode tá borrando também. Pra depois você tá arrumando. Ainda o cabelo tá muito escuro ainda, tá vendo? Principalmente a parte do brilho. Porque a gente fez apenas um esboço, né? Daquilo que a gente quer. Agora a gente vai pegar, então, uma caneta mais dura. Uma pena, né? Mais dura, tá vendo? E o traço dela já vai dar mais firmeza. Vai dar mais volume agora ao desenho, ó. Agora você vem com a caneta bem fina. Vai pegando as cores e vai preenchendo. Nesse momento, você não precisa usar o branco absoluto pra fazer brilho. Agora um pouco mais de branco, mais acentuado, ó. A gente pode tá definindo as partes bem claras mesmo. Lembrando sempre de voltar aqui no pincel de borrar e borrar as pontas que acabou de ser feita. Vou pegar uma cor agora que é transição e vamos jogá-la aqui, ó. A gente pode tá definindo as partes bem claras mesmo. Ou seja, é mais questão de observação, pessoal. Fazer cabelo realista. Se tiver uma boa observação, você vai conseguir fazer o cabelo certinho. E muita paciência também na hora de traçar aqui. Porque esse aqui, meu, isso aqui é chato. Mas se você quer fazer um desenho realista, né? Você vai ter que passar por isso aqui. É sempre bom definir as franjas, né? Porque ela fica mais próxima aos olhos. E isso é importante. Que elas fiquem bem definidas. Depois de você ter feito muito traço repetitivo, é hora de você pegar um traço mais claro. E você meio que ir definindo alguns pontos. Depois de você pegar aqui um traço bem mais claro. É um pincel bem pequeno. Colocando os fios mais soltos, né? Por todo o cabelo, assim. Bem solto mesmo. Bem... Lembra de tá sempre junto com o corte, né? Interessante é você fazer ele por fora do cabelo também. Você pode pegar aqui o pincel pra borrar um pouco, né? As pontas deles. Pra fazer ele meio que desaparecer um pouco. Fazer algumas correções, né? Tirar um pouco do brilho aqui. Eu coloquei demais, no caso. É questão de observação mesmo, pessoal. Não tem muito o que fugir. É observar e tentar fazer igual. Então, o que falta pra gente terminar, então? O cabelo aqui, pessoal. Falta quase nada, praticamente, né? Colocar uma corzinha alaranjada mais pra este lado. A gente já finaliza o desenho com algumas coisas que ainda faltam. Alguns efeitos que eu gosto de colocar. Eu gosto de fazer agora, pessoal. Uma lei aqui acima. E essa lei eu gosto de colocar ela em color dodge. Aí eu posso pegar aqui uma cor aqui, por exemplo, do brilho aqui. Um laranja, né? Que é um laranja. E pego aqui esse pincel, o soft, né? E dou algumas pinceladas, ó. Bem de leve. A ideia aqui é conseguir trazer essa cor, né? Esse brilho que, posteriormente, eu acabei não conseguindo fazer. E ele dá meio que uma transição também, né? De uma cor pra outra. Que é muito bom. Vou pegar aqui uma cor mais clara, ó. Pra tá colocando, ó. Criar aqui a máscara também, pra não sair fora. Eu posso tá pegando o lápis também, ó. Posso tá refazendo também alguns traços nesse blend mode. Tudo pra deixar as coisas mais coerentes, né? Ó, cuidado pra não sair muito. Ó, pega onde as partes tem mais claridade, mais brilho. É sempre bom você colocar ele. Então, a gente tem uma contra-luz. Aí vai você diminuir a opacidade dele. Deixa bem baixa mesmo. Dá uma pincelada bem de leve, ó. Vai trazer aquela cor que faltou, né? Mesma coisa aqui nessa parte da frente da mecha, ó. A gente tem uma contra-luz. A gente já dá uma... A gente usa também pra deixar um pouco mais claro. Agora, vamos fazer o contrário. Criar uma outra layer. E agora, deixa a Multiply. Agora, a gente pode pegar aqui uma cor mais escura. Com a densidade bem baixa também. A gente vai passando. E vai escurecendo, né? Também. Diminuir mais a opacidade aqui, porque tá muito baixo. É aqui nessa parte, ó. Um pouco mais escuro. É aqui atrás. Mais escuro também. Aqui nessa parte, é bem mais escuro. O cabelo entra pra dentro da orelha, né? Mais escuro. Aqui na parte de trás, aqui, ó. É bastante escuro também, ó. A gente já pode também definir, é... Algumas formas, assim, ó. Essa parte aqui tem... Sempre tem também, ó. Essa partezinha aqui, ó. Sempre tem um pouquinho de sombra, né? Onde o cabelo se encontra. Isso. A gente fica mais definido, né? Isso. Agora, eu gosto de criar mais uma layer. Sem máscara nem nada. Pra pegar aqui, pra fazer uns traços bem soltos, né? Que saem pra fora, assim, do cabelo, ó. Uns cabelos rebeldes, né? Aqui nessa parte, ó. Um pouquinho. Primeiro, eu faço os mais escuros. Mais... O preto, né? Com preto. Depois, eu pego com branco. Colocar em volta da cabeça, ó. Seguindo o traço do... O corte do cabelo. Lembrando de fazer bem fino, tá? Não pode ser muito grosso. Muito grosso o traço. E diminuir um pouco o tamanho. Colocar uns fiozinhos bem finos. É... Sobre o cabelo também. Se você acha necessário. Você pode estar borrando também. Esses fios de cabelo que você acabou de fazer. Somente em algumas partes, né? Bem de leve também. Olha que bacana que tá ficando isso. Muito bonito, né? E... Tá pronto, pessoal. Não tem mais o que fazer aqui, né? É... Agora é só finalizar mesmo o desenho, né? E terminar ele e pronto. Não tem muito o que fazer. É... Peguei uma imagem bem ruim de propósito, viu pessoal? Pra vocês verem que é possível você fazer até com a imagem ruim. Você dá uma definição mais interessante pra ir pro desenho, entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem como que é que eu faço o cabelo realista, né? É... E também esse daqui, na minha opinião, não saiu tão realista assim. Eu já fiz cabelos realistas muito melhores. Mas acho que pra passar a ideia de como que eu faço, acho que tá tudo bem, eu acho. Não sei. Diga aí nos comentários, pessoal, se há necessidade de um outro método, de um outro vídeo pra poder explicar isso, beleza? E eu vou ficar no aguardo aí do comentário de vocês, ok? É... E se você tá aqui até agora e ainda não deixou o like, aproveita e deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? E se inscreve caso não seja inscrito ainda, ok, pessoal? E no mais é isso aí. Então, muito obrigado por todos que assistiram até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!